Pode ir. Tudo bem pessoal, vamos lá. Se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvir esse segredo, escondido no choro e canção. Se pudesse esconder o gosto do meu cheiro, teu peito de sol. Não tem nada, o peixinho, a quem anda perdido de amor. Dia 13, estreia a nova novela das oito, Por Amor. Quem tem globo, tem tudo. Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. Pai, o que é precatório? Precatório? Ah, olha, tá passando um ali, ó. Onde? Ah, vocês não viram? Não. Ah, quando passar outro, o papai mostra. É bom começar a semana bem informado. Todo domingo, tem Veja nas bancas. Com ela, você fica sabendo de tudo de uma forma abrangente e imparcial. E junto, você ganha a Veja Rio, com as melhores dicas de lazer da cidade. Quando chegar em casa, a mamãe explica pra vocês. Veja indispensável. Oi, Ana. Oi. Eu preciso te contar uma coisa incrível, menina. Nossa, o que aconteceu? Você sabe que depois que a turma assistiu a última ação da independência, você sabe que a turma rendeu muito mais. A TV escola está ajudando nossos alunos a entender muito melhor as aulas e mais se interessar por ela. Não, Deslada. Independência ou morte? Sabe da última? Eu aprendi a dar aula de um jeito que prende a atenção das crianças. Parece mágica. A TV escola está estimulando a imaginação dos alunos, tornando o aprendizado mais fácil e mais divertido. E então, aprender desse jeito não parece mágica? Grave e assista aos programas. É o Brasil de antenas ligadas na educação. TV escola, o canal da educação. Beto Carreiro World, um dos maiores parques temáticos do mundo, está pertinho de você. Venha participar desta grande emoção. Aproveite a promoção com desconto para ingresso de dois dias. Exija dois dias em Beto Carreiro World. O ideal para você viver todas as emoções. Espero por vocês. O que faz uma pessoa melhor? O que faz ela crescer? O que a faz vencer? É simples. Educação. Está no ar um canal que vai ser uma lição de vida. O Futura. Você vai viver a maior aventura de todos os tempos. O conhecimento. Prefeitos, empresários, líderes comunitários. A hora é essa. Levem o Futura até a sua gente. Futura. O canal do conhecimento. Resultado de uma grande parceria que conta com a Sadia. Ah, é o seguinte. A nota que está aí na prova não é bem essa. É, tem que somar quando trabalha em grupo. Mais aquele teste que tem fez o dois. Problemas com matemática? Pode contar com o Help. 324 páginas durante 20 semanas nas bancas, junto com o Globo de Domingo e Segunda. E com direito a uma capa especial para proteger ainda mais os seus conhecimentos. Help Matemática. Você não pode perder nenhum número. Bom, na prova final você precisa tirar... Quintinho. Começou o primeiro grande festival de vendas da Grafite. O maior revendedor Suzuki do Rio. Toda linha com financiamento em até 36 meses ou 50% de entrada, mais 8 vezes iguais e sem juros. Aproveite nosso festival de vendas e leve a vida num Suzuki da Grafite. Avenida Ministro Ivan Lins 240 Barra. Ligue 494-2633. Neste domingo, o Papa João Paulo II numa mensagem de fé a todos os brasileiros. Direto do Aterro do Flamengo, a Santa Missa, para a celebração mundial da família, ao vivo. Neste domingo, a partir das nove e meia da manhã. Quem tem Globo, tem tudo. Tchau, tchau.